E aí, ae galerinha, voltamos aqui com mais um vídeo, Tonem Club, é isso aí Pilots, e aí tudo certo, tudo tranquilo, na maior paz, na maior moral, na maior alegria, na maior tudo de bom, Pilots, eu espero que sim, bom, eu tô com tudo isso aí, espero que vocês também estejam, o que que a gente vai trazer hoje, bom Pilots, nada demais, só um videozinho de entretenimento pra vocês, pra vocês que gostam de um drift brabo, pesado, ruim, com pouco treinamento, então é aqui mesmo, pode assistir que vocês vão curtir, ou não, certo? Pilots, eu não costumo jogar muito nesse mapa, no mapa Toad, porque eu acho esse mapa, cara, eu acho esse mapa difícil, além de ter algumas partes dele que são curtas, né, algumas curvas deles que é bem curta, então você tem que, mano, se você errar por algum pouquinho o freio, já foi, tu desce, coisa que aconteceu comigo também, né, eu tava, eu acabei de já, eu já gravei o vídeo, né, eu já fiz o teste, eu já fiz o teste lá, já treinei, já gravei, então eu tô vindo aqui, agora é só trazer a parte da outra edição com vocês, então por isso que eu tô falando agora, que, meu, é você piscou, errou, já era, tu vai cair lá embaixo no penhasco, mano, já foi, morreu, esquece, né, então, pra vocês que gostam de drift, quer desafio, esse mapa Toad, ele é muito bom, mano, porque assim, envolve descida, envolve subida, né, vai depender aí, tipo, se você, de qualquer lado que você resolver subir o mapa, né, de qualquer lado que você escolher subir ou descer, você vai pegar uma subida ou uma descida, tipo, ah, eu gosto, eu gosto mais de subir, porque é mais tranquilo e tal, né, não, se você subir, você vai ter que descer depois, porque o outro lado é uma descidinha, né, assim, não é óbvio que, tipo, não é uma descida igual, como se você estivesse subindo pelo lado que eu subi, né, eu subi pelo lado assim e desci, né, eu peguei mais descida do que subida, né, então, é isso, ó, vocês querem uma dica pra vocês poderem, é, por exemplo, se seu pneu tiver muito, é, escorregando, faça um esquema de câmbio nele e tal, que é aqui, ó, ó, clica aí no seu carro, clica no rodas e vai aí no, no, nessa parte ali, ó, onde tá, no rodas não, minto, desculpa, clica no seu carro e vai aqui nesse, nessa suspensãozinho que tá aqui embaixo, tá, ó, clica nela, ó, tá vendo todas essas opções aí do lado, ó, tem ali a parte de subir e rebaixar, rebaixar o carro, né, e ali mais embaixo vocês vão ver escrito ali, ó, cambagem das rodas dianteiras e cambagem das rodas traseiras, mexam nisso, porque isso daí, ele ajuda o seu carro a deslizar menos, tá, ele sai menos nas curvas quando ela é muito, quando ela é muito aberta, aberta, sabe, então, ó, vocês fazem isso aqui, ó, 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 vocês tão vendo, ó, quanto mais assim ele fica, mais estável na pista ele fica, mas aí também você perde um pouco de aderência, né, você perde um pouco de, de, de aderência com o carro, a potência do carro vai diminuir, dependendo da quantidade de, de, de câmbio que você colocar, tá, de cambagem, então, ó, deixem aí numa quantidade razoável que vocês possam usar, vão, ou então vão fazendo um teste, tá, façam um teste que aí vocês vão conseguir desenrolar isso aí, beleza, pilotos, ó, antes da gente dar continuidade, eu quero mandar um salve, mandar alguns salves, quer dizer, ó, e o salve de hoje vai pro Cauã Costa, aí Cauã, tá mandado seu salve, meu parceiro, forte abraço pra você, tamo junto, ó, é nóis, o outro salve vai pro João, aí João, não esqueci, a gente tá ligado, né, salve pra você, meu parceiro, ó, forte abraço, tamo junto, tá salvado, e por último, Gabriel Ubeni, aí Gabriel, mandado seu salve também, forte abraço pra você, tá salvado, tamo junto, é nóis, então é isso aí, pilotos, vamos lá, então, partiu, ah, antes da gente partir também, pô, que isso, cara, se você já assistiu o vídeo até aqui, já curtiu, já gostou, já achou maneiro, não deixou o seu like ainda, então, ó, pô, deixa o like aí, tá com o joinha aí pra mim, ó, aí embaixo aqui, ó, clica aqui perto aqui da descrição, tem um joinha, marca o joinha aí, né, pra você não esquecer, tô falando agora do seu joinha, mas se caso você ainda não curtir o vídeo, então assista até o final, mas deixa o like, se caso você não gostar, você tira o dislike aí, certo? Desmarca o like aí, e dá o dislike, né, dependendo do que você achar, fechou? E se você é um visitante e ainda não se inscreveu, então aproveita, se inscreve no canal, ativa as notificações e venha fazer parte da família, deixa seu comentário aí o que você acha do meu drift, né, eu ainda não sou um profissional, ainda não sou expert, mas eu tô tentando, né, de vez em quando eu treino, eu entro no jogo pra treinar um pouco, porque eu gosto, eu acho maneiro, certo? Então deixa seu comentário aí, e compartilha esse vídeo com seus amigos, fechou? É isso aí, então, lá, partiu! E aí Yeah, this é for the players out there, check out this dope shit, man Trying to keep my pace Players living down and getting paid Another day, another dollar living in the bay Pussing for my baby, trying to play in my escape I ain't staying in the matrix, where they trying to get my pace Players living down and getting paid Another day, another dollar living in the bay Pussing for my baby, trying to play in my escape I ain't staying in the matrix, where they trying to get my pace Players living down and getting paid Another day, another dollar living in the bay Pussing for my baby, trying to play in my escape I ain't staying in the matrix, where they trying to get my pace Players living down and getting paid Another day, another dollar living in the bay Pussing for my baby, trying to play in my escape I ain't staying in the matrix, where they trying to get my pace Players living down and getting paid Another day, another dollar living in the bay Pussing for my baby, trying to play in my escape I ain't staying in the matrix, where they trying to get my pace Players living down and getting paid Another day, another dollar living in the bay Pussing for my baby, trying to play in my escape I ain't staying in the matrix, where they trying to get my pace Pussing for my baby, trying to get my pace Pussing for my baby, trying to get my pace Pussing for my baby, trying to get my pace Pussing for my baby, trying to get my pace Pussing for my baby, trying to get my pace Pussing for my baby, trying to get my pace Pussing for my baby, trying to get my pace Pussing for my baby, trying to get my pace Pussing for my baby, trying to get my pace Pussing for my baby, trying to get my pace Pussing for my baby, trying to get my pace E aí 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 E aí